Ó, vamos pra notícia que sempre parece que é mentira, mas na verdade é real e a gente adora quando vocês mandam pra gente. São notícias que aconteceram realmente no Brasil e a gente pega essas notícias pra comentar por aqui. A notícia de hoje é... Após ter sinal de parada recusado, o homem se revolta e persegue o ônibus em outro coletivo. Ah, essa história é maravilhosa. Essa história é muito maravilhosa. Imagina só, o maluco entra no outro ônibus e fala, mano, segue aquele ônibus. E é o pior, é o menos efetivo o jeito de seguir uma pessoa, né? Vamos lá, siga aquele ônibus. Aí ele vai, para, sobe um velho. Não tem como fazer a perseguição assim. Parece que ele é um agente secreto pobre, ele é o 00 Terminal 7. Ele tem licença pra pular a catraca. 00 Terminal 07. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Porque ele mexe, alguém que chega, entra no ônibus, o motorista está super estressado, obviamente que é uma profissão difícil, e as pessoas estão animadas indo pra praia. E aí o cara, às vezes, vai alentando mesmo, porque, ah, no praia ele pouco interessa. E eu já vi uns caras falando, ô motor, rapidinho que a gente quer chegar mais rápido na praia. Mas como assim? Como assim? É um caralho, porra, sai daqui, tá... Aí puxa o cara, sobe, vai todo mundo pra praia e depois ele continua o trajeto dele normal. Eles mudam? Eles mudam o trajeto e vai pra praia, já fiz isso três vezes. Sabe? E ficam só na marcha, no caso. Tá usando ônibus de Uber, vocês usam ônibus de Uber, é isso? Não, Uber é coisa de agora, a gente já fazia há muito tempo atrás. Você sabe, de tudo isso eu fico pensando é, se ele alcançasse, vamos supor que ele alcançasse, o que que ele ia falar? Ele ia chegar e falar assim, e aí, pô, vai parar não? É isso aí. Porque parece o cachorro que sai correndo atrás do carro, se o carro parar, o cachorro não tem o que ver, não vai morder o carro. É. Entendeu? O cachorro sai... E é isso, é isso que o cara fez. Você não acredita que eu já fiz isso atrás de um ônibus mesmo, eu correndo de ódio? Não. Eu também achei que era. Eu corri, eu corri igual o cara, você falou, faltou latir. Porque o cara não parou pra mim, passou, me deu um ódio, e eu corri com o ódio como se tivesse descontrolado. E eu correndo mesmo com o cara de maluco assim, atrás do ônibus, ele parou no sinal, irmão. Na hora me veio à disposição, o cara abriu a porta e falei, porra, por que tu não parou? Ele, por que eu não quis, meu irmão? Falei, tá tranquilo? Me deu até um medo, ele falou, sério mesmo. Eu adoro ele que chugue. Uma vez eu tava no ônibus, aí eu tava saindo da faculdade, eu entrei no ônibus, tinha um cara do meu lado aqui na janela. Aí veio um cara correndo tentando pegar o ônibus que ele tinha saído e se segurou na janela. Não sei se ele tava tentando pegar o ônibus ou assaltar o ônibus. Se segurou na janela e disse, peraí, peraí. Aí o cara que tava do meu lado, ele abriu a bolsa dele no chão, puxou uma arma, colocou na testa do cara aqui e fez, voa! O menino só se jogou. Se eu olhar pra trás, ele nem queria saber o que tinha atrás. Não tem retrovisor, ele só foi. Aí o cara botou a arma no chão, fechou e eu fiquei do lado dele assim. Aí o ônibus tornou olhando e disse, eu não vou sair daqui, eu não sei o que eu faço nesse momento. Aí ele tava muito chateado, ele abriu, puxou e fez, só da polícia! De novo pra fazer que era da polícia? Aí ele disse, muito obrigado, meu querido, eu fui indo lá pra frente. Aí foi isso aí. Mas posso te falar... Eu fiquei com muito medo, não sabia o que fazer. Após ter sinal de parada recusado, esse bagulho que me entregou um pouco. Porque se você dá um sinal e vagabundo e viciado só passa, foi uma recusada suave. Só que pro cara ter ido atrás, esse motorista deve ter sido muito cuzão, entende? O maluco assim, maior tempão, o motorista olhou e fez assim, ó... Porque o maluco foi atrás, eu nunca ia jogar parceria de truco com esse cara. Porque já pensou, eu dou um sinal de truco pra ele e ele não vê? Imagina, ele vem atrás de mim pra sempre. Cê é louco. Não, e o motorista com certeza do outro ônibus que topou seguir, também tá puto com ele. Deve ter vindo já atrás e viu a cena. O maluco parou pra tu, não? Parou não, sobe aí, Zé Elias tem que parar com essa porra, rapá. E foi atrás de mim também, tá ligado? Zé Elias vai parar com isso. Foi pra se brigar. Vambora lá, irmão. Ô, Zé Elias! Zé Elias, para! Zé Elias? Zé Elias. Ele não é maluco ele chegar a parar o ônibus. Tem um puta nome de motorista, né, Zé Elias? Isso é muito maravilhoso, ele alcançar o outro ônibus e falar, porra, eu atrasadão pro trabalho e cê não para. O cara fala, não, cara, tô indo pra Manaus. É que o Rafa comentou aquela hora de xingar, eu juro que essa história é real. Tava com meu irmão assim, dirigindo, a gente tava meio putão, não lembro com o que. Meio nervosão de trânsito, brabão. Aí eu fui passando um cruzamento, o carro cruzou na minha frente, cara. E eu perdi minha cabeça, falei, ah, tô malucu, arrombado! Aí meu irmão, todo tranquilo, falou assim, a preferência é dele, mano. Eu falei, desculpa, porra! Não dá pra voltar, né? Não dá pra voltar, não dá pra voltar, não dá pra voltar. Eu não sei, eu não sei se você contou isso, eu lembrei uma coisa. Muito rápido, o meu irmão levou um tranca de um cara e tava escrito atrás do carro assim, vende-se. E tinha um número. Meu irmão pegou o celular e ligou e disse, você que tá vendendo um gol, placa, tal, tal. Ele fez, ainda bem, seu filho da puta, dirige mal pra caralho, fez carro no cu. Ele ligou pro cara, só porque o cara anunciou, ele ligou pro cara. Meu Deus, é muita raiva no coração. E depois de um monte de histórias de trânsito absurdas, a gente vai dar um tempinho porque no próximo bloco tem convidado e o convidado é muito legal. É maravilhoso! Espera um minutinho que a gente já volta com a Cúpia do Cabral! Tchau! 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 Tchau!